Olá, boa tarde. Será realizada hoje em Brasília a reunião de cúpula entre Brasil, China, os países da América do Sul, Costa Rica, Cuba e Antigua e Barbuda. A presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Itamaraty os presidentes dos países que vão participar do encontro. O objetivo é estreitar os laços entre a China e a região da América do Sul. Quem tem mais detalhes é a repórter Daniela Almeida, que vai acompanhar a reunião do Palácio do Itamaraty. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela e boa tarde a todos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem investimentos nas áreas de energia, infraestrutura, telecomunicações, setor automotivo, bens de capital e eletrodomésticos. Entre 2001 e 2013, o comércio entre Brasil e China passou de 3,2 bilhões de dólares para mais de 83 bilhões de dólares. Em 2012, a China se tornou o principal fornecedor de produtos importados para o Brasil. Em 2013, o Brasil exportou para a China cerca de 46 bilhões de dólares. Nesses últimos seis anos, o Brasil acumula um superávit de cerca de 32 bilhões de dólares com a China. O Brasil pretende atrair investimentos chineses nas áreas de tecnologia da energia solar e eólica e também cooperar com o desenvolvimento de tecnologia para o uso de áreas e também nanotecnologia. Já a China, de acordo com o Ministério dos Transportes do Brasil, pretende garantir a participação em negócios com empresas chinesas, com projetos portuários e também ferroviários, dos quais o Brasil faz parte. Em especial, naqueles em que existe a integração sul-americana, que vão permitir o escoamento da produção brasileira de minérios e também de produtos agrícolas aos portos do Panamá e de países do Pacífico. Os encontros aqui no Palácio do Itamaraty representam, ocorrem quando o Brasil tem 40 anos de relação com o país. em 2013, 57 empresas brasileiras estavam instaladas na China. Bom, e o que nós temos também é que o Brasil pretende atrair investimentos, então, nas áreas de energia eólica e solar. Daniele. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a reunião de cúpula entre Brasil, China, os países da América do Sul, Costa Rica, Cuba e Antigo e Barbuda, realizada aqui em Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.